Opa, e aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês e agora é o vídeo da minha viagem para São Paulo, pois é, a primeira vez que eu estou indo para um lugar que eu nunca fui antes e estou indo sozinho pra lá, vamos ver como que vai ser isso. Então, como vocês já devem saber, vai ter o evento de premiação do Top Blog 2011, até esse vídeo talvez já tenha o vídeo do Leo aí no blog, mas enfim, esse aqui vai ser o meu registro de como vai ser essa viagem, não sei se vai ser tipo no meu comentário, como é que eu vou falar, como é que eu vou filmar, sei lá, vai acontecendo as coisas e eu vou ir registrando, beleza? Estou indo agora nesse momento para a rodoviária de Florianópolis e de lá para São Paulo, é isso aí, vamos ver como vai ser isso. Bom pessoal, agora eu já estou aqui dentro do ônibus, então vou falar baixinho para não incomodar o pessoal, a gente já está saindo aqui de Florianópolis, passando aqui pela ponte Assílio Luz, já abaixou o sol, já é noite praticamente, e para quem está estranhando aí, está me vendo de óculos, é porque provavelmente não deve ter visto o vídeo das 5 coisas que eu deixei só lá no canal mesmo, como curiosidade para o pessoal que curte, que eu uso óculos sim. É, mais para longe, só que estou seguindo recomendações, então estou usando mais agora, é isso aí. Opa, e aí pessoal, já estou aqui em São Paulo, nesse trânsito movimentadíssimo, estou impressionado com esse lugar, só na rodoviária já me perdi, fiquei meia hora lá esperando lá me buscar, ele está aqui só que ele não quer aparecer por motivos estranhos. E meia hora eu procurando o Zé na rodoviária. Então, foi uma loucura, e eu com o celular sem crédito, sem comunicação, um ia para o lado, outro ia para o outro, ninguém se achava, mas enfim, deu tudo certo, a gente está aqui agora, vamos para onde agora? Não, isso que eu passei a referência para o Zé ontem, falei, Zé, vou te pegar com o Corolla, ele não sabia o que era o Corolla, lá em Palhoça não tem Corolla. Nunca eu tinha visto. Eu tive que pegar uma foto na internet e mostrar para o Zé, eu quero o Corolla para ele me reconhecer. Agora nós vamos para casa. Ah, então, agora vamos conhecer o cantinho do Léo, vamos ver o cantinho gamer dele. Vamos para lá. Vamos para lá, então. Isso aí, galera, até daqui a pouco. Agora eu já estou aqui na casa do engenheiro Leonardo, fala baixo que ele foi dormir um pouco, a nuvem dele também está dormindo, e eu também vou aproveitar e dar uma cochilada aqui. Ele já preparou para mim um quarto de hóspedes, vocês podem ver aqui a cama, tudo arrumadinho. Então, achei cansado realmente, não deu para dormir muito bem no ônibus, e vou dar aquela cochilada especial, aquela bem merecida mesmo. A gente se vê daqui a pouco. E agora sim, depois da merecida soneca, eu vou gravar um vídeo com o ex-Léo. Vamos lá, vamos lá. Aqui a salinha onde ele joga. Léo, posso entrar aí, Léo? Estou gravando. Gravei. Vamos lá. E você já está fazendo spoiler do meu próximo vídeo. Que isso. Até sair esse teu vídeo, acho que o meu não está pronto ainda, tanto que eu vou ter que editar. Aqui, a plaquinha dele que o pessoal vem perguntando. Agora ele está gravando vídeo com essa placa aqui, espero um dia ter uma também. Uma halpage, ou halpage, como é que se faz? Sei lá, acho que é halpage mesmo. Halpage, então. Háge, sei lá, tanto faz. É a placa sagradinha aí, que muita gente está usando. E grava vídeo com uma qualidade muito boa. Olha aqui, ó, as musas dele aqui, ó. E o Kratos é o bambambam da galera, tá aqui. O bambambam da mulherada aqui. Cadê a deusa dele desinibida aqui nesse canto? Só faltou... É, só não apareceu aí. O pessoal sempre me pergunta desses posters aqui atrás, ó. É até legal que o pessoal sempre me pergunta, isso é muito fácil de achar, é até barato. É uma loja que tem vários shoppings, chama Wall Street Posters. Então tem um site na internet, você vê, a gente não ganha nada pra essa propaganda, viu? É só a dica. Curiosidade pra vocês. É só a dica, então tem esse do Street Fighter, tem o do Simpsons aqui do lado. Tem esse aqui da Marvel, também do lado esquerdo aqui. Legal esse do Simpsons. É, e você encontra nesse site, Wall Street Posters. E na verdade esse eu comprei até no Rio de Janeiro, mas você entra no site e mostra lá onde tem shopping em vários lugares do Brasil. Tem vários, você pode comprar o que você quiser. O poster é uma coisa baratinha, né? É barato, não é caro não. Então, e tematizou a sala, né? Sim. E aí, ó, mais actual figures espalhados. Ó, aquela caixa sagrada lá do Snake. É, eu também fiz um box. Os primeiros do box, hein? A tesourinha do Mickey marcou muito. Eu deixo as caixas todas aí, estão tendo o Move, tendo o I, tendo os controles do I, do Kinect. Tá a caixa do 3DS lá em cima. Qual o Batireg ali que legal? O Batireg, até a caixa do Mamba tá lá. O Mario ali voando, do Kinooke, galera do Street Fighter. Muito legal o seu cantinho, Léo. Muito legal mesmo. Valeu. Bem organizado. Fala que tá bagunçado, mas olha, é porque tu não viu o meu. É que agora a gente se bagunçou pra gravar o vídeo, por isso tá bagunçado desse jeito. E tá aí, ó, a gente vai gravar o vídeo desse jogo. Olha só que legal o Mestre Yoda ali. E ele fala, hein? Você aperta a barriguinha dele e ele fala. Que a vossa esteja com você. É mais ou menos isso. Mas o melhor, o melhor. O melhor. Não tem o que falar. Eu gosto muito do Kratos, mas essas personagens da DC também, da Marvel. São muito bem feitas. Vou até dar um zoom de novo, porque vocês tem que ver. É um nível de acabamento absurdo. Tem um que eu não mostrei em vídeo ainda, que é a dos Caças Fantasmas. A garota dos Caças Fantasmas. Ah, desculpidade pra vocês então. Essa aqui, ó. Essa eu não mostrei. Vem todo o equipamento. Então, olha só a visão de cima. É, vem tudo. Ela vem o Ectogoggle, né? Que é aquele óculos que ela vê os fantasmas. Vem a Proton Pack, que é a mochila lá de Protons. Vem a Ghost Trap aqui embaixo. Pode dar uma viradinha nela pro pessoal ver. A vontade, a armadilha. Ela tá com a roupa meio rasgada, coitada, porque ela saiu de uma batalha agora. Então a roupa rasgou um pouquinho. Ela saiu de uma batalha e de um desfiro de moda pra verão aí. Mas é muito bem feita. Essa aqui também é muito legal. Mas daqui eu gosto muito do Kratos. Os que eu mais gosto, a Mulher Maravilha também é muito bem feita. Eu gosto muito. Realmente, o nível de detalhes é impecável. Mas esse Kratos aqui, ó. Tudo bem que é o único homem meio dessa Mulherada. Se tu olha o Kratos aqui, ele é no nível de acabamento. Uma coisa de louco. Tem que ver isso aqui de perto. E esse eu não comprei. Esse eu ganhei de aniversário dos amigos meus. Olha aí, ó. Os meus amigos, ó. Que eu gosto de aniversário. E você já sabe o que eu quero. Olha o Yoda que bacana. Olha o Yoda que legal. Muito legal. É bem legal. Ele fala também. Então é isso aí, galera. A gente vai gravar um vídeo agora. Até já. Fala aí, meu povo e minha pova. Fala aí, galera. Olha só. Vocês ouviram a voz de alguém, não ouviu? Vocês ouviram a voz de alguém também, né? Eu tô vendo até a orelha dele lá no canto. Olha quem tá ali. Opa! E olha aí, ó. Ai, tira minha cara feia daí, cara. Não, não. Bota o chapéuzinho. Trouxe o chapéuzinho. Eu não trouxe o chapéu. A Thaís não veio, eu não trouxe o chapéu. Ah, que mal. Ó, Thaís. Culpa sua, Thaís. Por que tu não veio, pô? Estragou. Ó, agora são... Eu não sei que horas são agora. Três e nove. Quinze horas e nove minutos. Tamo indo buscar o Guilherme no aeroporto internacional de Guarulhos. Vamos lá buscar o Guilherme agora, então. Tá o Léo, nosso motorista. Motorista particular, né? Tá sendo muito bem pago, então... É, não tem do que reclamar, né? É, aí depois eu tenho que escutar as historinhas. Então, são três e pouca. Tamo indo buscar o Guilherme no aeroporto. Saca que a câmera tem... Que é o único rico, né? Porque você vem de ônibus. É, exatamente. Não, o ponto alto da minha viagem foi o seguinte. Faltava três horas pra eu chegar aqui em Guarulhos. E aí eu vejo o Guilherme falando assim, lá do Rio. Tô indo pro Santos Dumont. Tô indo pra São Paulo. Agora. Aí ele veio me mandar um tweet pra mim falando assim, Pô, você já tá aí? Nossa, desgraça. Você tá indo de avião? Vai chegar antes do que eu ainda. E aí eu dentro do ônibus, eu ainda lembro ele falando, Acabei de chegar em Sampa. O cara foi de avião, pô. Eu tava pensando agora, vão sair quantos vídeos desse Top Bloco? Vai ter o meu? Vai ter o do Victor? Vai ter o do Léo? É, mas eu só vou soltar o meu se a gente ganhar. Não, mentira, mentira. Que é errado. Acho que eu não vou soltar o meu de qualquer jeito. Nem que a gente fique lá, em último colocado. Mas tá gravado. Lembrando que esse ano são duas categorias. Duas categorias, né? São duas categorias. Júri popular e júri acadêmico. Júri acadêmico a gente não é da panela. Eu não sei, né? Vamos esperar o que acontece. Mas olha só. Se a gente não tinha motivo pra ganhar antes, só do Zé ter encarado 30 horas de viagem. Já tá. Eu tô semana inteira no meio do mar. Vai ter como já. Vai ter que ganhar. Agora tem que ganhar. Pô, cara. Olha, saí lá do interior de Santa Catarina, de ônibus, essa madrugada adentro aí. E o ônibus pára em tudo quanto é lugar, cara. Que raiva. Pra você ter ideia, quando o Zé apostou que ele tava saindo de casa pra pegar o ônibus, ele tava jogando, né, mano. É, então. Obrigado. Eu vi o tweet do Zé, tipo, tô saindo daqui agora. Eu tava jogando, hein, cara. Saí mais cedo do trabalho. Tá vendo? Só pra quem pode, né? Pô. E detalhe, a gente passou ainda por um acidente. Eu não sei qual câmera que eu olho aqui pra falar agora. São duas câmeras, dois pontos de visão diferente da mesma coisa. Você é popular demais. Chega o Guilherme e vem com três câmeras. É, não. Nem a Globo tem isso. É, só que a câmera do Guilherme vale pelas nossas duas juntas. Ah, como se... Não, o Guilherme vai chegar com aquele trabucão enorme? Três câmeras pra quatro metros quadrados, diário. Cara, e o ônibus ainda... A gente ficou um tempão parado na BR porque a gente passou por um acidente. Pensa numa Scania que bateu num daqueles caminhões que carregam carros. Vulgo Carreta. É, Carreta. Cara, fegonha. Mas você sabe dizer o nome de um dos carros que estavam lá dentro, Zé? Não, não é que eu parei. Era carro popular, era carro de luxo. Ah, era carro mais popular, assim, carro normal, que eu acho. Qual carro é normal? Tipo, não tinha, não tinha corola, não tinha nesse nível. É, carro com quatro rodas. Eu tô imaginando, eu tô imaginando o Zé jogando Gran Turismo, tá ligado? Eu vou pegar esse carro aqui, que esse azul aqui é bom. É bem assim mesmo. Eu vou pegar esse azul, esse azul é bonito, o carro deve ser bom. Não, eu já contei no vídeo do Zé, mas eu vou ter que contar no seu. Eu já cheguei pro... Ah, eu te falei agora, né? Eu liguei, falei com o Zé, eu te falei, Zé, eu vou parar pra te pegar, fica de olho num Corolla cinso escuro. Ele, tá bom, mas eu vou olhar na internet o que é um Corolla porque eu não sei. Mas é. Eu digo que eu vou mandar uma foto do carro pra ele, pra ele saber o que é, né? Que ele tem que esperar. Olha como lá é enjoado, carrinho automático, é outra coisa, né? Sei lá em Palhoças, isso aí é primeiro mundo. Na verdade, ele só tá com a mão no volante pra não assustar a gente que tá vendo o vídeo, entendeu? Porque senão por ele soltava a mão no volante. Olha lá, olha lá, o que eu falei? Eu não tô zoando. É o dinheiro do blog isso aqui, cara. Não, só falta dirigir sem olhar pra estrada, graças furiões agora. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso aqui? Isso é culpa da Lucinha. A Lucinha e o Edu. Da OLX. Isso é culpa dele. Eu perdi essa piada aí. Também não entendi nada agora. Agora explica. É a publicidade que veio antes do vídeo, cara. Agora explica. Pô, não foi difícil essa piada, cara. Não foi difícil. Mas agora o pessoal tá revoltado que agora tem umas propagandas da Motorola. Ah! As propagandas que não dá pra pular. Aí você é obrigado a assistir. Agora é 25 segundos e você assiste 10. Nossa! É revoltante essa... Essa é uma coisa que você não pode reclamar do meu vídeo, hein. Propaganda é coisa rara lá. Ah, ai, ai. Então eu vou parar de gravar aqui que vocês já viram muito minha cara feia. Não pode ver mais, ó. Vem mais no meu vídeo. Ah, no seu vídeo. No meu não. Eu tenho muito mais vídeos com a minha noiva também. Eu vou fazer mais. Ah, é, é mesmo. Ah, tá falando isso. Ó, o nome do Leo. Se apresenta aí. Oi, oi, oi. Muito, muito, muito... Muito esclarecedor na apresentação dela. Pessoal que nunca viu. Eu nem lembro o nome dela. Qual o seu nome mesmo? Patrícia. Patrícia. Ih, o pessoal já sabe. E Vitor, que câmera é essa? Que eu nem lembro. Eu nem sabia que tinha uma câmera dessa, cara. Não, eu não tenho. Essa câmera não é minha. Ah, tá. Essa câmera não é minha. Essa câmera eu roubei do meu primo durante essa madrugada. Nossa. Segunda-feira eu devolvo por aí. Boa janela, catou lá e nem viu, né? A minha só vai chegar só mês que vem. Que é importada e aí... E é isso aí. E é isso aí, galera. Nossa. É aqui, ó. Tamo de coral do lado do golzinho, ó. Chupa, né? Aí, ó. Então tá, vou parar de gravar por aqui e daqui a pouco eu volto. Daqui a gente. Não percebeu ainda. Caraca, meu. Tira. Olha lá. Tô filmando ele lá. Tá vindo. Olha a cara, olha a cara dele. Não, não. Amarra do cara, meu. Olha esse. Meu Deus, que ele é M-Gamer! Lindo! Ele tá entrando, ele tá entrando. Ele não vai entrar agora, bosta. Sai na rua correndo e eu grito e pula nele, assim. É muito sem graça. Tá entrando, tá entrando! Não tem. Tem a inveja de mim. Um Antógrafo, um Antógrafo! Um Antógrafo, um Antógrafo... Um Antógrafo, no Antógrafo, por favor! Tá vendo aí? Olha aí... Não, e aí? Estamos numa moza. Aê, Guilherme. Carne e osso, lilão. Todo mundo com câmera, menos eu. Só com o iPhone de us Segundo! Só o Iphone já vai as duas câmeras aqui. O Iphone 4S do Guilherme? Ah, não é não. O Iphone mais barato do que? Não, eu só filmando. Todo mundo aqui falando, cadê o Guilherme lá? E não percebeu que a gente, que cara, ele tá lá dentro de um lado, pro outro. É, eu fiquei meio desconfiado ali. Não, mas o Guilherme tem que ter cuidado mesmo. Chega perto do carro, vai que é um sequestrador. É, vai que é um fã psicopata. Se não ficar falando, tem um todo mesmo. Não, não, só meia hora. Não, só essa entrada constrangedora. Ah, tá bom. Então, pessoal, a gente já tá aqui agora na sala gamer do Léo. Não, não, filma isso, filma isso. E olha só. Quero ver se alguém sabe que jogo é esse aí. Vamos ver se alguém sabe que jogo é esse. Que tá escrito aí. Traduz aí, quem manja aí, manda comentário traduzindo aí quem manja. Não é o Bandai Games. E aí, que jogo que será? Bandai. Jibs, aí ó, agora a dica foi boa. Uma novação digital. Havok, quanta gente. Olha lá, porra. Parece filme brasileiro, né? Patricínio, Pedro e Caes. Olha a aventura do rosto, meu. Parei. Aêê. Senseia! Olha a emoção do Guilherme. Primeira jogatina aqui no Cavaleiros do Zodíaco. Questão japonesa, exclusiva aqui, ó. Olha lá, nem pisca, cara. Nem pisca. Não baba aí, Guilherme. Mostra essa abertura, cara, não é isso. Mostra a abertura, cara. Mostra a abertura. Ah, não. Vamos ver isso. Cadê o sub-mount aí, né? Liga o sub-mount aí. Tá bem melhor que a do PlayStation 2. É, eu falei... Eu falei que os gráficos estavam muito legais, cara. A textura da armadura, né? O brilho, né? Não, não. Tá horrível. É, isso aí é CG, né? Vamos ver no gráfico. Tá quase igual assim no gráfico. A música já vale a abertura, né, cara? Ô, Léo, então tem uma coisa. Na sua TV fica aparecendo umas linhas descendo. Na minha, não. Mas foi meu filme na câmera. Ah, meu filme não era na câmera. A minha fica certinha. Vou devolver a TV. Vou voltar pra casa. Vou devolver a câmera. Quer trocar com a minha? A minha não dá esse problema. A minha não dá esse problema. Olha que louco, cara. Pelo amor de Deus. O meu favorito é o Chiriu, Aline. É o Chiriu também o meu. Ah, é? Ah, aí, ó. Depois de Yoga. Eu achei que você gostava do Andrômeda. Do Andrômeda? Não, tá tudo muito maneiro. O Andrômeda é o único de perna cruzada, né? É. Não, peraí, peraí, peraí. Ó, a pressa tá muito, né? Dá pra entender, ó. Tá aí, pronto. Cara, quando ele fica escuro assim, a TV é um espelho, meu. É? Todo mundo vendo nóis lá. É nóis, mano. É nóis. Olha o Kinect ali, PSI. Ah, sim. Ok. É, o Guilherme que entende. Load. Load. Eu já sei que em japonês algumas coisas são colocadas em vez. Inclusive alguns golpes, tipo... É... Essa é... Vou lembrar agora de algum golpe em... Não, ferrou. Olha o menu. O primeiro deve ser uma outra história. É. Ah, dificuldade. Beleza. Vamos ver. E agora? E agora? O jogo vai explodir em 30 segundos. Criar novo jogo? Oh, não. Você quer formatar o HD do seu PlayStation 3? Tô colocando todos os dados, né, ó? É, não. Deletar o save. Clica aqui. Não sei. Pelo amor de Deus. Eu acho que é. Caliguia ser a layout do jogo do controle. Agora é esse, não, né? É a história inicial. Nossa, eu sei que essa história inicial é bem... Contada bem rápido, assim. Mais pra quem conhece mesmo. Vamos escutar a história, então. Tá queirando tudo pra querer escutar. Essa é a mesma coisa que você tem a Mudo. Você não tá entendendo nada? É, Maria. Tem dois malucos filmando aqui, ó. Dois sem noção, né? Ai, abertura de novo. Reprise. Reprise, primeiro episódio. Tá um leão no cantinho, ele aparecendo. O leão que tá aparecendo. Não, vai que ele se fale, não. O leão não gosta de aparecer, ele é tímido. É. Muito tímido. Timidinho. Tipo, o Victor com a câmera de o meu sonho, parece o Vegeta com aquele negócio. É. O leão que tá aparecendo. É. O leão que tá aparecendo. É. Ah, nem pular. Assassin's Creed com ceia aí, ó. Não pediu instalação na galera, talvez instalando eu ficasse mais rápido. Mas se não pediu... Se pediu, a gente não sabe, né? É, mas se pediu. Não é obrigatória. É, não é obrigatória. Mas ele fala alguma coisa ali na caixa? Fala, mas não dá pra saber, né? Fala, mas não dá pra saber, né? Não, pelo menos é assim, mesmo japonês, pelo menos é dublado, né? Não é igual The King of Fighters. O gráfico não é grande coisa mesmo, né? É. É só a armadura que tem um grilo legal, né? Exatamente. O cenário tá bem simplesinho. É, o gráfico não é grande coisa, né? Ah, foda. Não. O cenário é bem simples, né? Não, não, não. Mas eu acho que é até a proposta do jogo, cara. Ele fica meio cartunizado. Não quer ter proposta do jogo, não. Naruto é cartunizado e é lindo demais, cara. Ainda não. Ainda não. Essa é a primeira fase do tutorial. O Mu justamente ensinando os golpes. Tem alguma coisa a ver com o anime, né? Porque no anime aqui o Mu restaura as armaduras e tal, e eles usaram isso aqui pra ser o tutorial do jogo. Enfim, no personagem, por isso. Não. É, tem alguma coisa a mais. Pô, o efeito da magia tá massa. Tá uma Hadooku viu! Hadooku viu! Hadooku viu! Que foda, cara, o que vai? Não chora, Guilherme! Oh, graças a Deus! E aí Guilherme, conte pra nós suas primeiras impressões, como estão os comandos, jogabilidade Ah, tá bem legal, os golpes a princípio estão bem dinâmicos e tal Sabe que eu acho que vai ficar bem monóvel repetitivo com o passar do tempo Mas como é que a Valeus vai levar esse mundo É, o Guilherme aí não consegue conter seu lado flamboi, né Tá, eu tô falando mais do meu fone Mas o segundo jogo no Game of Thrones é tirar 10 também Ele tá falando pra Tocoku aqui lá Eu tô notando, parece que a câmera não é fixa, tu controla a câmera? Controla, não, não controla Ah, então é tipo a do Naruto, assim, ela vai se posicionando, né Dinamicamente A armadura, será que ele pega a armadura de onda nesse jogo? Pega Não assiste o ganho a ponte não, ou não? Tá vendo? Já ganhou o troféu aí, ó Mas ele não assiste todo Um, dois, três, já Já, 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 já Já, 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 já Olá vocês, ligado aqui no Console Jogo Brasil E aí, fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área Fala aí, meu povo e minha pova Alô galera, ligado aqui na CJto BR Já viram que tá cheio o negócio aqui, nós estamos jogando O que nós estamos jogando aí, Guilherme? O jogo que você comprou, vai pra gente? É bem menu o nome do jogo Nós saímos do jogo e estamos tentando entrar de volta É, aí a gente tá por ordem assim, tem os três aí O Leo acha que é o primeiro para eu dar load, né? É, tem o primeiro Ah, e é esse? Sim, sim Cê quer apagar o seu jogo? Não, esse eu sei que é sim Ah, esse é o primeiro load Ah, e eu manjo japonês pra caramba, meu E por que você tá pedindo... Eu sou o cara que manja japonês Dificuldade é inglês mesmo, tá bom Eu tô pra recomeçar o save, eu acho Você quer apagar o seu save? Eu acho que apagou o save, cara Nossa, eu acho que vai começar no começo Eu não falei Eu paguei Eu paguei Eu paguei Eu paguei Cara, é questão de... Eu sou Jesse o Chaolin Japonês Mas eu falei pro senhor Ai, caramba, cara É questão de load Eu paguei Eu apaguei o save do cara Eu sei, meteu É Não, a pior... O pior de tudo é que ele perguntou Você tem certeza? Perguntou Ele Mas é difícil É isso aí tem só Bom, vamos ver a gente mostra de novo as duas casas Não, não mete essa Não Não pra isso Eu penso nisso Não dá pra ir pra segunda casa direto? Não, não dá Ah, vamos ter que passar por isso de novo? Vamos ter que passar por isso de novo? Puts Então a gente vai... A introdução pelo tutorial Sente um vício De um Fanboy A gente terminou de gravar o... Olha lá, vidradão, vidradão O olhar viciado, Guilherme Vidradão no jogo, grudado A gente tá indo pro top... Nossa, o pessoal vai rachar o pico com esse vídeo É, a gente tá indo pro top blog agora Não, a gente tem que colocar... Não, eu vou tentar editar esse vídeo hoje à noite Depois a gente fizer tudo Aí aguenta e o pessoal Cadê seu vídeo, Guilherme? Cadê seu vídeo, Guilherme? Cadê seu vídeo? Cadê seu vídeo? Aí aguenta Cara, o meu eu já falei que eu vou soltar só na segunda-feira Não, eu tô falando esse aqui do que eu vou fazer isso aqui Ah, mas olha só Já acabamos o vídeo Todo mundo se arrumando pra ir pro top blog Guilherme quer ficar aqui jogando É, eu já tô ouvindo É bem arrumado Mas não tem que arrumar É Cara, só fala uma coisa Fanboy é chato É, Guilherme é chato, então Vamos lá Aí galera, agora aqui no caminho pro evento de premiação do top blog 2011 Eu fiz uma proposta tentadora aqui pro Guilherme Gamer Tentadora? Foi muito tentadora E aí, ó Eu perguntei pra ele se ele topa fazer o seguinte É, cada um de nós, eu e ele, criar uma coreografia no Just Dance 3 E compartilhar um com o outro e cada um gravar um vídeo dançando na coreografia que o outro criou Então tá lançado o desafio E aí Guilherme, topa ou não topa? Eu não tenho tanta experiência quanto o Zé no ramo da dança, mas eu topo, vocês vão ver ainda Eu vou surpreender Olha, então tá, hein, quero ver fazer a dança do cowboy lá, tem que botar o chapéu Aí galera, acabamos de chegar aqui onde vai ser Onde é que abre? Não, ele não sabe abrir a porta Ah, tá Lá, a gente geralmente só puxa a maçaneta e abre A gente chegou aqui onde vai ser o evento do top blog A gente vai gravar depois, porque senão Tá vazio ainda A gente chegou onde vai ser o evento do top blog Ó, tá vazio, ouça aí, só tem a gente ganhando 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 Ah não, tem o Edu pra concorrer com a gente Fodeu, perdeu Não, é Ferrou, ferrou Tá o Edu com toda a equipe do Machiniman Tá o Edu com toda a equipe do Machiniman Ah, tu ficou sabendo? Ô, seus tempo Vai, tira essa câmera daqui Não, não, ó Esse infeliz aqui, ó Não, agora tem que falar Agora tem que falar Não, agora eu vou falar Você pegou o Zé, né? Essa sacola aqui Não, não quero saber da sacola Não pode marcar nenhum compromisso com o Noctis O cara me deixou à espera de uma hora lá Tive que chamar o Léo Você tá no mesmo caminho aí, cara E aí, Edu? Como é que tá, cara? Tudo bem? Tudo bem? Olha só o Edu aqui em pessoa Tua primeira vez E aí, prazer E aí, tudo bom? Chegou, né? Isso aqui é meu irmão? Minha namorada Oi? Tudo bom? Tudo bem? O Zé tá me filmando ainda Não, vou dar um destaque aqui pra dia Iguais, Iguais Tem cara até man aqui com fumeiro, né? Gente, vocês tão reclamando que eu faço vídeo pirata Não, não vai dele, ó Pode ir filmar agora, Zé O que é que tem? Pode ser assim, não Não reclama da pirataria de mim, não O White Rocks é dele Ah, bom Tá explicado, tá explicado Pirateiro aqui é esse rapaz Mas eu quero que vocês opinem muito O que vocês vão ouvir nos próximos 12 minutos É isso que a gente vai tentar fazer, tá? Depois que vocês mandem, reclamem, elogiem, dêem ideias Porque nós estamos construindo o Top Blog 2012 E essa construção é junto com vocês A gente recebeu bastante elogios Quanto com o formato do prêmio E também recebeu bastante críticas E é isso que faz a gente melhorar Corte essa parte Corta essa parte Corta essa parte Corta essa parte Agora é a hora, hein? E lá, e agora, hein? Atenção na parada aqui. O GG sumiu. Aenóx! Levanta, levanta, levanta. Consciara! Eu sou parceiro. Sim, cada um tem seu espaço. Que vivem aquilo, que entendem daquilo, que fala aquilo com o quê? Com honestidade. Então por isso que os blogs cresceram tanto hoje, e por isso que tanta gente está monetizando. Coisa que é justo, é nada mais justo do que alguém ganhar dinheiro com o seu trabalho aberto, nada mais justo. Infelizmente muita gente aparece por causa hoje do dinheiro, não por causa que gostam daquilo, então a gente tem que tomar cuidado. Se vocês estão aqui, vocês estão aqui porque vocês gostam disso, porque vocês convivem opiniões inteligentes, porque ninguém quer ouvir um tapado falar, não é verdade? E vocês sabem o trabalho que isso dá. Então a gente tem que tomar cuidado, pra gente continuar em sugerir, não deixar essas pessoas entrarem nesse meio, pra gente deixar manter, a gente manter a sua honestidade, manter a qualidade dos blogs, pras pessoas continuarem acessando a gente. Então é isso aí, obrigado pessoal. A gente tem que tomar cuidado, pra gente falar com a gente, que é uma pessoa que é grande, a gente fala que qualidade, que é assim, não é verdade, mas nesse caso é, a gente tem um pródigo de vida muito grande, mas com uma qualidade muito grande também. Obrigado por perguntar no nosso momento, a gente está falando de pessoas, né? O que não é esse homem, meu? Vai fazer o quê? O Luizão, o meu coordenador, me indicou uma moça que estudar jornalismo. Sim, 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 sim. É, mas a gente já mudou em meio, eu já mostrei, não adianta. Sabe, tem que ser diante da sua rede mesmo, isso é coisa fechada. É. Eu posso me vestir, de mulher, e começar a escrever. Eu vou cantar, tá? Eu vou cantar, eu sou mais filme, né? Eu vou cantar. O meu nome é muito fã, e conversar com as meninas, Girls of War. Eu tô cantando, eu tô cantando, eu tô cantando, tá? Eu tô cantando. Eu tô cantando, tá? Eu tô cantando. Eu tô cantando. Eu tô cantando aqui na doente. Ano passado a gente concorreu também, ficamos em terceiro lugar, a gente não ficou em terceiro, mas esse ano conseguimos, graças a Deus, mudou o blog, mexemos com o layout, melhoramos tudo para os leitores, começamos a fazer mais entrevistas disponíveis que a gente tinha feito antes, e ano que vem a gente pretende melhorar mais ainda o blog. E já foi a premiação lá no Top Blog, está todo mundo conversando ali agora, atendendo o papo ali, está o pessoal reunido, conversando, papapá, papapá, e eu quero mostrar para vocês uma galera que está aqui, aí ó. House of Players, é isso mesmo, nem eu precisei perguntar, já está falando com o Edu ali, já falou no blog, aí ó, JP, do blog House of Players, É, aqui eu tenho o Dexter, o Leo Ramos, o Kaique, traído e desgraçado, abandonou o movimento Sonic, fanboy de Zelda, o Bruno Magalhães, grande brother aí, grande amigo, a True Game Revolution, True Game Revolution, True Game Revolution, True Game Revolution, e House of Players. Isso aí, eles vieram aqui apoiar a gente no Top Blog. O Edu também, né, que eu não esperava a tua presença aqui, muito obrigado mesmo. Foi convidado, ia negar o convite do Leo? Foi convidado ou foi intimado, como é que foi isso? Eu fui convidado, eu não ia negar o convite do Leo, sempre um prazer para o pessoal. Tá certo, tudo que o Leo convidar, tu vai de boa, então. Vou, vou, qualquer coisa que ele me pedir, eu faço. Sério mesmo? Isso, isso. Depois eu vou dar umas sugestões pra ele, então. Tá bom. Valeu, Edu. E agora, vamos virar aqui pra mim? Vocês viram lá que eu não cheguei a dar nenhum discurso, né? Eu preparei um discurso, sério, eu fiquei assim, há mais uma semana eu fiquei treinando o que eu ia falar, porque eu vi o vídeo do ano passado, e o pessoal foi lá, deu uma palavrinha, todo mundo falou um pouquinho. Chegou a vez do Victor, ele largou o telefone, e o cara só fez um joinha pra ele, deu, e a gente tirou foto e acabou. Mas não, eu tinha preparado discurso, ia ser algo mais ou menos assim. Eu não lembro até isso na hora. Mas ia ser algo mais ou menos assim. Boa noite a todos. Eu apenas tenho aqui a comunicar os meus agradecimentos a todos os internautas que votaram na gente, que participam e que incentivam. Porque os internautas de um blog fazem toda a diferença, e nesse caso em especial, a diferença foi imensa. Eu quero agradecer a todos. Vai atrapalhar o meu discurso que tu impediu que eu fizesse? Não, olha aqui, desgraçado. Olha o Victor aqui filmando. Então, encerrando, falando da parte dos internautas lá que eu tinha planejado. São quantas câmeras aqui me filmando agora? Não, eu dei popstar agora. Eu ia encerrar mais ou menos dessa maneira, e falando que... Você deve dar atenção e respeito aos seus internautas, cheio de olho aqui, e eles retribuirão da mesma maneira. Então era mais ou menos isso que eu ia falar, mas esse... Olha aí, esse Jaguar aí, ó, não deixou eu falar. Jaguar, tem que ter uma gente de caúcho, né? Esse graxa aí, então. O cara passou o microfone pra tua mão, cara. Tu negou aí. Ué, você não ficou na minha frente, cara. Ah, pô. Tá aí, como é que é? A gente tá fazendo a mesma filmagem, e a... Só tem conteúdo em outro poeirão, né? É, isso aí. Tem muita memória no cartão aí. Muita, muita. Não, a minha tem HD, desculpa. Olha a minha também, ué. Olha aqui. Nossa. Beleza. E aí, galera, registrado, meu primeiro autógrafo para um fã, eu acho. Eu acho. Eu acho que é boa. Visão em primeira pessoa. Opa. Momento cauteloso agora. Meu irmão tá tremando por causa que eu acabei de pegar o prêmio lá e sabe como é que é. Não quero errar o Sonic e a caneta. O Sonic não pode errar, não. Ele vai desenhar o Sonic, hein? Se errar o Sonic, já sabe. Acabei de esrolar, mano. Nossa. Olha só. O Sonic é o Sonic, ó. O Sonic é o Sonic, ó. É, o Sonic é o Sonic. É, o Sonic é o Sonic. Aqui tremeu, hein? Aqui tremeu. Nossa. Aqui é o autógrafo do Sonic, né? Que desenho de Sonic. Isso aí. Olha isso. Um momentinho. Esse é o autógrafo de qualidade, cara. Aê, não. Esse é o autógrafo com capricho, ó. Sabe o autógrafo com um artista com um cara famoso? Vem lá, faz um rapista. Nem sabe o que é o nome dele aquilo ali. Esse aqui o cara vai saber que fui eu. Opa, José Carlos Pereira Júnior. Desenho o Batman. Aliás, já que eu tô fumando vocês aqui, eu quero aproveitar e comunicar pro blog que tá uma barulheira, mas eu vou tentar falar de uma maneira que dê pra ouvir. Eu quero agradecer aqui meu amigo Kaique, um pouquinho frustrado com ele. É fanboy de Zelda, sumido. Esse é. Não, esse é. É mentira, é mentira. Eles editaram minha voz. E que eles louvando na minha cara que tem motion plan pra jogar Zelda. Sou tão fã de Sonic.Z que eles editaram minha voz. Ah, tá. Ah, tá. É tudo manipulado agora. Mas eu quero agradecer vocês da True Game Revolution, Bruno também, principalmente. Porque vocês foram, assim, acho que o único blog que eu vi que não estava, assim, dos blogs que tem relação com o Top Blog. Vocês não estavam participando do Top Blog 2010, mas vocês colocaram uma coisa muito legal na lateral do blog de vocês, que foi a indicação pra votar na CJBR. Vocês colocaram lá, não estamos participando, mas incentivamos que votem na CJBR, alguma coisa assim, que a gente apoia a CJBR e tal, tal, tal. Porque eu acho que merecia. Acho que quase ninguém tinha dúvida de quem era assim. Eu confesso que a gente estava muito entusiasmado e ao mesmo tempo inseguro, sabe como é? Não sei, né? Sempre tem o Blog Fortes, tem o Portal Versus também, que é muito forte, galera gente boa lá também. E aí a gente divulgou a CJBR, porque a gente sabe que é ainda um trabalho honesto. É de vocês também, né? Basicamente, tem na CJBR, tem na True Gamer, porque são dois blogs que tem um trabalho feito por gente que gosta daquilo, gente que faz com intuito de ajudar. É gente que realmente se importa com o conteúdo que está sendo postado e com a ajuda que está oferecendo aos internados. A gente se importa realmente com vocês. Então quem não conhece por acaso a True Gamer Revolution, vou deixar o endereço aí embaixo. Dá uma olhada lá, que além dos vídeos do Kaique, do Bruno, tem o Wilson, tem o Leo Ramos que está aqui também. Tem uma galera lá que faz muito vídeo legal. E vocês com certeza vão gostar. Também tem aqui o JP e o Dexter, vocês querem dar alguma palavrinha? É muito emocional de estar aqui com vocês também. A gente estava torcendo, cada nova categoria que tinha lá no Toplog, a gente falava é o Games e Games? Não, não é. É o Games e Games, passou um monte de categoria chata, de coração de casa, um monte de outra coisa. Mas chegou a de Games, a gente gritou muito, minha avó, eu estou meio bobo agora, mas a gente gritou muito. Você é o único. Todo mundo gritou muito que está aqui torcendo, mas também todos aí que acessam a CJBR, não vai cessar. Então aí, continue ajudando. E é isso galera, um valeu aí para quem também... E catou autógrafo de todo mundo. Um autógrafo. Demais. O meu te destaca, né? Desculpa, desculpa, modéstia à parte. Modéstia à parte, isso aqui é um charme. Também. E para quem não conhece, está aí embaixo também o endereço do blog, House of Layers. Um blog muito legal, um blog que tem não só vídeos sobre jogos, mas também tem notícia, tem um conteúdo bem variado, tem bastante coisa legal lá, entrevistas, enfim. Recomendo para vocês. Obrigado também a CJBR. Quer falar, Dexter? Não. Não? Sabe? Ô Dexter, faz para mim aquela apresentação que tu fez no Skype, pai. Oi, eu sou o Dexter. Não cara, eu não lembro mais. Nem lembra? Não, foi muito complexo. É verdade. Vi mais. Vi mais. Vi mais demoração. Obrigado para todo mundo aí. A propósito, vamos virar aqui para mim. Infelizmente, não esteve presente a Harley e a Solange. Então, elas realmente não puderam vir. Tem motivos que realmente impossibilitaram elas estarem presentes aqui. Então, quero mandar um beijão para as duas. Então, todo mundo aqui torcendo junto. Beleza? Eu sei os motivos que impediu elas de vir. Então, eu estava conversando com a Solange e realmente não tinha jeito. Mas eu sei que elas estão lá torcendo também, fazem parte. E é isso aí. Obrigado. Fala, Solange. Beleza? Puts. Que merda. Viu o resultado? Olha lá. Ah, você já viu? Ia te trollar, pô. Quem foi o cara que não tem o que fazer, que divulgou no Twitter aí? Quem será? Quem será que foi o... O Victor é um desocupado, eu não tenho o que fazer. Mas como assim? Eu derretendo o Guilherme, cara. Eu derretendo o Guilherme. Tá, tá todo mundo no carro aqui. Tá o BRQS2 seguindo a gente e a gente tá indo pra casa agora. Vamos fazer um churrasco. O Victor falou que tá louco pra experimentar a minha linguiça. Só se ela vier torradinha. Se vier molendo, eu não quero não. Você acha que eu vou te trazer aqui pra você experimentar a miserinha, Victor? Ah, então tá bom. O negócio é de qualidade, calabresa. Opa, tá ardendo que é bom. De linguiça eu não entendo, hein? É questão pra gente te falar aí que a gente ganhou lá tal. Parabéns para a senhora também. Agora, vencedora do Top Blog. Manda ela entrar em contato com a Thaís e avisar também. É, avisa. Fala pra Harley também. Fala com ela. 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 Não, mas não interessa. Isso aí não tem nada a ver. Todos nós e nosso público aí que trabalha pra conseguir isso aí. Aí nós vamos ver se a gente tem que combinar agora fazer um podcast. Oi. Oi. Ainda só noite. Oi. Essa noite vai bombar. Fifa, churrasco, TVZ, podcast. Se eu morrer amanhã eu tô feliz. Já gravamos dois vídeos. Mais um vídeo do Top Blog. Agora vamos fazer churrasco. O Guilherme vai jogar Cavaleiro do Zodíaco. Viciado. O Guilherme que pagou 370 reais no Cavaleiro do Zodíaco. Pessoal normal é japonês ainda. É, o Joé. Ele pagou 370 reais. Não, foi a camisa. O cara trouxe do Japão. Armadura do Zodíaco. O fanboy é triste né cara. Meu Deus. É. Ele comprou o jogo. 370 reais. Pagou 700 reais na armadura do Andromeda que ele vai usar no carnaval. Ele tá bravo, ele até mandou o cara trocar porque o cara errou no tom de rosa. Mas ele vai... Ele queria mais pink. Ele queria mais pink. Falta purpurina na armadura. Pra dar o brilho. Com corrente e tudo. Lógico. Ele pediu corrente da grossa. Não é qualquer corrente. Pra usar pra outras coisas. Não, mas a gente vai fazer outra. Esquenta a cabeça. Pode ficar tranquilo. Uma loja. É que dá pra ver o que ela tá falando. Então tá bom. É pra ouvir o que ele fala. Valeu. E avisa o Harley lá, depois a gente se fala. Ei Gil, até mais. Tchau tchau. Bom pessoal, agora a gente já saiu lá do evento de premiação do Top Blog. Já acabou ou não, não sei. A gente ganhou o prêmio e saiu lá. E aí Zé, como é que foi o seu discurso? O meu discurso? O meu discurso o pessoal já viu, Guilherme. É que depois... Ah, é verdade. Olha, cronologia falsa. É que tu não viu lá quando eu tava gravando. Depois eu recebi o prêmio lá que o pessoal se reuniu. A gente ficou conversando lá. Daí eu peguei a câmera assim. O pessoal pelo menos vai saber o que eu queria falar. Esse miserável aí me deu um problema. Eu não sei o que você queria falar. Não, depois tu vai ver o vídeo e tu vai ver como é. Você gravou lá no palco? Eu gravei. Não, no palco não. Seria legal no palco. Tirar a câmera no palco. Mas tudo bem, eu vou te ajudar, cara. Filmo que enriquece tu lá atrás, ó. Eu jogo... Ah é, o Edu tá vindo lá atrás. O Edu sempre por trás, né gente? Manda ele dar... Se é que você me entende. Mas então, a gente tá indo... Manda o Edu dar uma piscadinha pra nós aí. A gente tá indo agora pra casa do Léo. Mansão do Léo. Casa eu tenho. É, exatamente. Casa é a que a gente tem aqui. Mas o Léo tem uma mansão, tem um palácio, tem um... Tem uma coisa lá de primeiro mundo. Enfim, a gente vai lá comer um churrascão. Uma carne queimada. Segundo o Léo, ele realmente entende de linguiça. Ele sabe fazer uma que não decepciona. Ninguém reclama. Você vai reclamar, você vai gostar. O Edu nunca reclamou, né? Eu tô de dieta. Sério? Não, o Guilherme, ele tá realmente... Aquela dieta do Cavalhos do Zodíaco. Tá combinado, vai ficar só no Cavaleiros. Olha aí, ó. Até trouxe o jogo aqui pra ficar... Eu trouxe o jogo que tá transcendendo. Não, é... É japonês, viu? Tá até mais fácil pra ler de cabeça pra baixo. A gente se encontra agora, então, na casa do Léo. Fui. Então, galera. Só querendo mostrar pra vocês aqui que... Enquanto... O Guilherme aqui, pra variar, jogando Cavaleiros do Zodíaco. Tamo conhecendo o jogo aqui junto com ele. Todo mundo curtindo o jogo. Saúde, Victor. Saúde, de novo. Caraca. Ele tá aí na parte com o Shiryu. E o Victor viu aqui um comentário que a gente recebeu. Vou mostrar aqui pra vocês. Pô, olha isso. Olha isso aqui, ó. O tal do Bruno A. Só tô passando pra avisar que vocês não receberam o prêmio Top Blog 2011. Porque saíram antes do final. Vocês foram o blog que mais ganharam votos no geral do prêmio. Pô, se for verdade, valeu pelo recado aí, brother. Se estiver vendo esse vídeo. Realmente a gente devia ter ficado mais. A gente acabou vindo, tava com fome, sabe? O Léo fazendo aquela propaganda toda da linguiça dele. Aquela cana. Mas, pô, legal. Se for verdade, muito legal mesmo. E aí, Guilherme? Achou lá? Onde é que bota pra dois? Tava procurando o multiplayer do jogo, né? Tô tentando. Vamos ver se a gente consegue aqui. Tentando decifrar os hielógrafos ali. Isso aí, galera, então. Ah, e outro é foguinho lindo. Ó. Bom, pessoal. A gente já acabou lá o churrasco. Ficou só o Léo lá. Não, não. A gente que veio pra cá. A gente que veio pra cá. O Léo tá lá de molho na piscina. O Edu já foi embora. A gente tá aqui jogando numa boa. Ó o Nots ali no vice, no 3DS. Já tá... Já tá... Já tá enxergando tudo embaralhado. E o Guilherme conseguiu, né, Guilherme? Foi fuçando no meio do japonês. E olha o que ele achou. Que legal. Modo multiplayer. É cooperativo, né? É, é cooperativo. Cooperativo do Cavaleiros do Zodíaco. Olha que legal. Quem é quem aí? Eu sou o Shiryu. Olá! Tudo bem? É eu! Um detalhe, o Guilherme fala o personagem. O Noc desculpa. Peraí que eu tenho que apertar um bocão pra te ajudar. É? Pareceu, hein? Se vocês pudessem escolher o personagem. Sim. É legal. A preté selecção. Puta! Tirar uma blanda. Ah, essa é mais dura e fica mais forte. A preté selecção. Será? É bem sem sentido, né? Nossa! Ele fica mais forte sem armadura? É, porque ele libera o cósmão só deles. Ah, sei lá. Tem uma explicação. Ah! Tem uma explicação, né? Peraí. Saiu o jogo agora? Peraí. É, cadê o Guilherme? Eu morri. Dei pra nada. Ah, não. Passa pro Noc desculpa. Porque... Não, vocês tinham que ter visto. Eu e o Guilherme passando controle no chefe. Deu três Game Over. Daqui a pouco chegou o Noc. Vai, Noc, joga aí. Vou tentar, vou tentar. Dez minutos e matou o chefe. O cara... Destrossou geral ali. É verdadeiro favorito. Qual que é o seu segredo, Noc? Muita... Muita... Conta aí, conta aí. Tem que comer... Tem que comer verdura criançada, Renato. É muito espinafre, né? Espinafre. Ah, Game Over. Ah, e da Game Over. É... Não fomos, não vou. Não, não, não. Esse cara mesmo só... O negócio dele é Fifa, né? Já é, sim, mano. Aí o negócio dele é Fifa. Deixa eu, deixa eu. Vem jogar. Aí, ó. Pronto. Vai chegar no chefão agora. É, eu falei. É Mario. Depois eu quero dar uma jogadinha nesse Mario aí também. Sabe que Mario eu tô falando, né? Eu sou... O Seiya? Então eu não gosto do Seiya. Vai ter que se conformar com ele. Então é isso aí, galera. Uma curiosidade pra vocês. Tá legal o jogo. Tá bacana. Não é aquele... Aquele tudo que os cavalos do Zico merecem. Mas é legal. Ah, eu acho que então... Foi o primo do Nox que matou o Guilherme na outra. Vamos botar assim pra não ficar no espelho. É, vamos... Então é uma missão específica pro modo cooperativo. Não é a missão da história? É, exatamente. Ah, legal. Igual um charter, assim. Você tem algumas missões específicas pro cooperativo. O Zé tá adiantando em vídeo comentário do cavaleiro, Zé. Não. Ah, como é que ele vai mostrar o cooperativo offline, cara? Como é que ele vai fazer? A gente ativou o negócio lento só o... É, eu ativo o poder lento e ele fica lento pros dois? Como é que é isso? Fica lento pros dois. Ah, bom. O legal é que a tela não divide, né? Não. É. Legal. O Victor aqui só no Twitter tentando tudo fofoqueiro. Ah, bó. Ah, bó. Ah, bó. Ah, bó. Ah, bó. Isso aí. Até breve. É. Ó, deu uma moda... Acho que foi eu. Acho que foi eu não. Acho que foi eu não. Acho que foi eu não. Pô. Deu tempo de testar aqui o Mario 3D Land. Por 15 segundos. Acabou a bateria. Mas... Muito bom o EF3D. Muito bom mesmo. Mas é bem que o que eu disse no vídeo dele... Se eu virar um pouquinho, já perde o EF3D. Fica bem certinho mesmo. Mas é muito bom. Bom, pessoal. Agora eu estou aqui com o Guilherme Gamer. O Léo foi levar o Victor lá na rodoviária. O Nox também já foi. O primo dele também. Tá só eu e o Guilherme aqui. O Guilherme jogando Cavaleiros do Zojico. Vou mostrar o Guilherme aqui. Dá uma aí, Guilherme. E aí, pessoal. Beleza? Beleza. Então. Eu aproveitei para dar uma palavrinha com o Guilherme agora. E a gente estava conversando aqui sobre o número de acessos. Número de comentários. E há algum tempo já faz o que eu tenho em contato com outras pessoas de outros blogs. Alguns amigos meus que reclamaram que o Guilherme parece que está um pouco distante da CJBR. Às vezes não responde. Às vezes não responde também comentários no YouTube. E eu queria que o Guilherme mostrasse para o pessoal agora. Por que é tão difícil responder a todo esse público. Porque realmente é um número absurdo de mensagens. Ele estava me mostrando e... Você viu, né? Eu vi. Quando ele me falou eu estava meio descrente, entendeu? Mas será que é isso tudo? Daí eu pedi para ele me mostrar. Ele me mostrou aqui no seu modesto MacBook. E ele mostrou aqui, ó. Coloca aí para o pessoal ver. Caixa de entrada. Cinco mil cento e duas mensagens. Olha isso. Cinco mil cento e duas mensagens. É muita mensagem. O meu agora, somando os dois canais acumulou cinquenta, sessenta mensagens na sexta-feira, né? Antes de eu vir para cá. Já deve ter mais agora. Eu já fiquei com preguiça de responder. Eu imagino que o Guilherme tem só cinco mil só. Ele só tem que tirar um mês para responder essas mensagens. Não é nem preguiça. Acho que isso também não deve ser preguiça. É porque você está concentrado em fazer outras coisas também. É. Se você ficar o tempo todo respondendo as pessoas a todo mundo, você acaba não fazendo mais vídeo nesse vídeo, né? Exatamente. Que é o que as pessoas estão ali porque você está fazendo vídeo, porque elas estão gostando do seu vídeo. E se você ficar respondendo todo mundo, você não tem tempo mais de fazer os outros vídeos. Porque não é só fazer o vídeo. Você tem que jogar aquele jogo. Você tem que pesquisar sobre aquele jogo. Tem que saber falar sobre ele, né? Tem que viver o videogame em si. Você não está só... Tem que ter tempo para jogar e fazer as coisas, né? Exatamente. Porque assim, antes reclamar que não responde do que reclamar que não tem conteúdo. Exatamente, exatamente. Então não dá para agradar a todos. A gente tenta sempre responder os principais comentários, as dúvidas mais importantes. Mas realmente é difícil, né? Guilherme é um público muito grande. Principalmente o canal do Guilherme que tem crescido disparadamente. Uma coisa que deram uma sugestão que eu acho que é legal, de repente eu faço mais para frente. É tipo o vídeo FEC. Pegar as perguntas mais corriqueiras. Que recebo um monte de mensagens de qualquer mesma pergunta. E responder de uma vez só no vídeo. Talvez isso seja uma coisa... Legal, ué. Legal, né? Isso é interessante. O Guilherme até comentou que ele desabilitou aqueles comentários da página do canal. Eu estou pensando em fazer isso também. Porque o meu já está acumulando muita e realmente... Até porque é difícil de responder, né? É verdade. Porque é ruim de responder ali porque tu tem que ir lá acessar o canal da pessoa para responder. É demorado e realmente, sabe? Quanto menos canais de comentários tiver, fica mais fácil para a gente, né? Administrar. Porque é muito lugar para você administrar e visualizar os comentários e responder. E agora eu até estava comentando com o Guilherme outra hora que a CJBR está com um sistema novo de comentários e uma coisa que ele criticava antes, né? Eu lembro quando ele tinha o site do GamerPoint, ele falava para o Léo, né? Que lá tinha um sistema mais fácil, era só clicar em responder. Que nem no YouTube, bem mais fácil. Exatamente. Teve até um vídeo que o Guilherme falou que no YouTube era muito mais fácil responder. Então agora dá para responder nos dois, né? É. Ficou bem melhor agora. Só dá o reply ali. Só dá o reply. Com certeza aí os principais comentários, não só do Guilherme, mas de todos os nossos CJBR os principais, as dúvidas principais, aqueles realmente que a gente vê fácil ali, ó, o cara precisa de ajuda. A gente responde o cara aí rapidinho. Mas realmente vocês tem que entender que não dá para atender a todos, né? Vai jogando aí, Guilherme. Vai jogando aí. Não quero atrapalhar teu jogo, não. Então é isso aí. Até quero dar os parabéns para o Victor. O Victor que implementou esse novo sistema de comentários que ficou muito bom. Inclusive para moderar os comentários. Agora se vier um babaca falando um monte de coisas xingando Deus e o mundo lá, é só banir o cara pelo IP e já era. Nunca mais esse desgraçado aparece. Espero eu, né? Né? Só mais. Guilherme acabou moendo. Desconcentrei ele. Quando eu fui ver tava cheio de amigo em volta. Ai ai. Então é isso aí galera. Até daqui a pouco. Então pessoal, agora já saindo da casa do Léo. O vídeo já tá chegando no final. A gente tá indo agora deixar o Guilherme lá no aeroporto. Olha o Guilherme ali atrás, ó. Todo estiloso. Aquele óculos dele ali. Nem chama atenção. Só não chama mais atenção que eu tô pertinho dele. Aí depois de deixar o Guilherme no aeroporto dá pra me deixar lá na rodoviária, né Léo? Acho que é isso que a gente combinou, né? Perfeito. Só legal já agradecer o pessoal pelos votos do Top Blog. Muito obrigado pessoal. Não só por quem votou, mas por mandarem os vídeos pra gente. Porque é conteúdo e conteúdo ajuda muita gente. Então obrigado pessoal. Nós fomos Top Blog e nós fomos também o voto, ou fomos o blog mais votado do Brasil entre 25 categorias de blog. Então entre todos os blogs do Brasil, de todas as categorias de qualquer assunto, nós fomos mais votados. Então isso mostra como os gamers estão tendo força no Brasil. E como eu já falei uma vez no Twitter, é impressionante como a mídia de videogame. Os jornalistas, tirando o Guilherme, que é o único jornalista de videogame que eu admiro. Então os caras parecem que vivem em outro universo. Como nunca fizeram nada pelos gamers, continuam não fazendo. Então o blog de videogame tá na frente de todos os outros blogs. Ninguém fala nada. Mas pode se filmar um pouquinho? Oi? Tá filmando? Não, não. Filma o Guilherme que é o mais bonito. Olha o Guilherme aqui atrás. Só pra dar esse recado e pra agradecer o pessoal mesmo. Valeu mesmo, pessoal, pela votação e pelo conteúdo. E Léo ainda vai entrar em contato com o pessoal do Top Blog pra confirmar isso, né Léo? Parece que já tá certo, só que a gente tem que ir lá ver se a gente consegue pegar o troféu. Até eu quero agradecer o internauta. Não lembro o nome agora, mas foi o internauta que passou essa informação pra gente em primeira mão. A gente acabou ficando sabendo só depois se tem visto um comentário lá. Aí depois vai confirmar, né Léo? Não, sério, perfeito. Mas é isso aí. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um vídeo diferente, mais descontraído, mais um registro dessa minha aventura que foi aqui em São Paulo. Foi a viagem, foi a jogatina com a galera, foi o Top Blog, enfim. Espero que todos tenham se divertido. Até o próximo vídeo aqui no Log Console de Jogos Brasil, www.cjbr.com.br. E se você estiver me acompanhando somente pelo YouTube, esse vídeo tá no meu primeiro canal, dá uma olhada ali embaixo na descrição do vídeo que tem o link pro segundo canal também, que provavelmente ele vai ser mais utilizado daqui pra frente do que o primeiro canal, beleza? É isso aí, um abraço pra galera. Dá joinha! Dá joinha! Dá joinha!